Bom dia, estamos aqui diretos da Meo XL Party, diretamente do pavilhão At-Feel. Estamos aqui para fazer a televisão de LOL, que vai ser realizada às duas horas no Stand Still Series, com os nossos dois finalistas do Skik, Johnny Naman e o Dimension 9 Maltis. Muito bem, vamos começar aqui pelo Kik, Johnny Naman. Isto é habitual para ti na XL Party, como é que a Caixas está a acontecer, o que é que a Caixas melhorou até das XLs que tu começaste pela primeira XL? Sim, penso que houve maior rigor em tempos, ou pelo menos foi mais pontual este torneio, as equipas não se atrasaram tanto. Houve uma comunicação, nesta edição da XL Party, houve uma comunicação entre a organização, entre os organizadores do torneio e os jogadores em que chegaram a um consenso e o torneio sempre ficou aquilo que todos pensavam que iria ser melhor para todos porque inicialmente não ia ser Double Elimination e depois passaram para Double Elimination e eu acho que isso foi muito bom para dar oportunidade às equipas que podiam ficar em segundo, terceiro, quarto, por aí adiante. E pronto, penso que o torneio foi bom, correu tudo bem, não houve tantos atrasos como houve na última XL, ou seja, estão a melhorar. E é assim que tenho que dizer. E o que é que estás a achar para a próxima? Para a final que tu vais disputar, aparentemente, o estado da sua ciência. Sim, eu estou confiante. E pronto, acho que vamos a ver como é que vai ser, não é? Obrigado. Maldice, e tu, o que é que achas desta sessão? Como é que está a correr a ter ao nível? Sinceramente está a correr bem, a equipa ficou confiante e pensámos sempre positivo e seguimos sempre em frente. Não pensámos muito no nome do adversário ou do nível a que eles estavam e jogámos sempre o nosso jogo e tentámos sempre o nosso melhor. E para a final, o que é que achas? Mas, afinal, vai ser todo por todo. É que digamos só um bocado. Em que está um bocado? Se vocês, em princípio, não é? Vocês vão estar dispostos para uma mão próxima da XL? Sim, provavelmente. Vamos ver como é que as coisas correm, mas em princípio sim. Igualmente, é isso que está bem. Uma pergunta diretamente para os Kik. Até agora, o que é que tens achado mais ao teu nível? Porque tu estás ao nível low em Portugal, sabes que existe uma falta de experiência no nível português. Sabes muito bem disso porque já tens de concorrer para fora do Portugal para experimentar a outro nível. O que é que achas que nós podemos fazer em Portugal, a saco disso? Assim, a competitividade é sempre algo que é importante. Ultimamente, ultimamente, tem-se vindo a dinamizar os torneios da ESL, tem a vida dos Clash of Legends. Isso já está a trazer alguma competitividade aos torneios portugueses. Acho que isso está a ser uma mais-valia. E pronto, há que melhorar, não é? Vamos a ver o que é que vamos esperar para novas iniciativas. Sempre que aparecerem coisas novas, o pessoal tem que aproveitar. E que é para, não podem ser só os jogadores a pedirem, os jogadores também têm que participar, não é? Não podem ficar em casa e depois que acharem-se não a torneios. E enquanto a ti, o que é que achas acerca deste ponto? Do nível português, a saco do low? Eu acho que a comunidade aos poucos também está a crescer e tenho visto que, ao medida que há novos torneios, vejo um aumento do número de equipas a serem formadas. E depois há aquela parte em que há equipas com um melhor nível de jogabilidade e que vão crescendo e ganhando o seu nome. E pronto, acho que é. Olá, Abos, terminado para esta entrevista. O torneio vai ser realizado às duas horas. Esperamos por ti. O pavilhão Filho está aberto a toda a gente. Entrada gratuita. Esta final vai ser uma despertada muito... Vai ser suor. Vai ser uma batalha muito grande. Portanto, quem quiser, quem estiver perto aí, venha ver. Esteja conosco.